Nintendo Ban, e com muito orgulho, venho falar para vocês que mais de 100 consoles desbloqueados com SX-Core e SX-Lite, aquele primeiro lote de 101 peças do SX-Core, já quase todos feitos, acho que faltam 3 consoles que estão em trânsito, e um que a pessoa ainda não enviou, e o resto tudo já feito, já com os seus respectivos donos ou a caminho. Então chegou hoje o segundo lote do SX-Core, mais 100 peças, eu ia pegar 50, só que a procura foi tão grande que acabei pegando mais 100. Ainda tem acho que umas 11 unidades disponíveis, então se você tiver interesse, manda um e-mail, o valor do meu serviço para o SX-Core é R$200, mais o valor da peça, que é o valor do revendedor oficial aqui do Brasil. Então acabou aqui de chegar pelo correio, só para dizer em questão de prazos, eu ando fazendo uns 8 SX-Core por dia, então o prazo está bem tranquilo. O primeiro foi mais complicado, porque quando chegaram as peças, eram mais de 60 consoles aqui em casa, agora eu tenho uns 30 e poucos, e isso eu faço em poucos dias. Então SX-Core é a pronta entrega, poucas unidades, mas não se preocupem que eu já tenho um terceiro lote, já chegando, acredito que semana que vem ou na outra, vou pegar mais 100 unidades. Então quem tiver interesse de fazer comigo, é só me mandar um e-mail, se você já tem a sua peça, é R$200, você me envia daí a tela do console e a peça, manda um e-mail para mim, eu estou demorando um pouquinho para responder, porque vocês já imaginam que é muita gente falando comigo o tempo todo. E eu começo das 8 da manhã e ando indo dormir a 1, 2 da manhã para dar conta de tudo, né, porque é a instalação completa, né, cópia da Nand, Emunand, tudo perfeitinho, funcionando, o filme antes de enviar o console para a pessoa, para ela fazer realmente o pagamento. Então quem tiver interesse, tendo a peça ou pegando uma das minhas, é só mandar um e-mail, tá, todas as manhãs eu estou dando uma lida em e-mail, WhatsApp, deixando tudo zerado, e ao longo do dia eu vou tentando fazer, desde que não comprometo o serviço. É isso aí então, se você estava esperando a notícia para chegar ao segundo lote, para me enviar ao seu console, caso você não tenha recebido minha mensagem, é só me enviar que já está aqui a pronta entrega, tá, e quem já tem uma peça reservada, já vou começar a fazer aí na segunda-feira. Então é isso aí, um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho